Música Como os cantai, nasceu Jesus, saudai o grande rei Que cada ser viver no mar, ó terra e céus, cantai ao rei Imagine a alegria chegando ao mundo e todo o céu cantando em grande festa Existe época mais emocionante, mais importante, mais alegre do que o Natal É certo que o Natal é apenas em um dia do ano Mas esse único dia é o dia mais comemorado e celebrado em todo o mundo O Natal é a época de sorrir, de comprar, de admirar, de abraçar, de amar A alegria do Natal chega através dos séculos Ligando-nos com a alegria de quem experimentou o primeiro Natal O povo de Deus se alegrou nas profecias que anunciavam o nascimento de Messias Maria se alegrou quando recebeu a visita do anjo E soube que seria escolhida para ser a mãe do Filho de Deus Os pastores, estes ficaram maravilhados e alegres com o cantar celestial de uma legião de anjos E os malos alegremente curvaram-se diante do Príncipe da Paz Hoje, nossos corações resultam de alegria Sabendo que o Emmanuel, Deus conosco, reconciliou-nos ao nosso Grande Pai Então, junte-se a nós, comemorando a época, a história, a alegria E acima de tudo, o Salvador do Natal Junte-se a nós para celebrar Jesus, a alegria do mundo Nesta época, podemos ouvir a alegria do Natal em todos os lugares Nas crianças, nas músicas, nos shoppings, em tudo e em todos ouvimos o Natal A palavra de Deus nos lembra sempre de sermos alegres e de fazermos sons de alegria E o melhor momento para começar é agora! Aleluia! 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 Música 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 Música